E olha só quem deu as caras por aqui mais uma vez, Toyota Etios Galera, é um carro que eu até seguro um pouco de fazer vídeo porque tem bastante vídeo de Etios no canal Por exemplo, esse branquinho, vocês viram em um comparativo, mas não tem nenhum vídeo só dele Mas sempre que entra uma versão diferente, com uma motorização que eu não mostrei ainda Eu faço questão de pegar a câmera e filmar Então vamos lá galera, hoje eu trago para vocês um Toyota Etios XS do ano 2018 O ano que já traz a frente nova, né? Para toda a linha, frente que em 2017 só vinha em duas versões Bom, temos diferenças mecânicas, seis marchas ao invés de cinco em relação ao mais antigo Painel digital e bom, o sedã, que é de longe o carro sedã com maior porta-malas da categoria E que detona porta-malas de carros maiores Como por exemplo o próprio Corolla, não tem a litragem que esse carro tem E o Etios, quem é inscrito do meu canal sabe, que é o carro mais vendido aqui da minha loja Nesses últimos nove anos de Rodrigo Automóveis foram mais de 220 unidades de Etios vendidos Em uma loja que tem em média 20 carros Isso significa que todo mês tem Etios e mais de um no estoque Então bora lá conhecer esse e conversar um pouco, começar tendo uma conversa Do que eu acho esse carro tão interessante quando a gente compara até com os concorrentes Eu tenho inclusive dose dupla de Etios aqui na loja, um X e um XS, ambos do mesmo ano E com motores diferentes, mas por valores parecidos Então se tu quer um comparativo entre esses dois, comenta aí Falando que seria legal fazer esse vídeo, que essa semana ainda eu mostro Eu volto com vocês mostrando tudo que muda de um para o outro Mas vamos lá galera, o Etios já faz dez anos Parece que foi ontem que eu vi o anúncio desse carro Mas ele foi lançado lá em 2013 Meu, já tem dez anos de idade E nesse tempo a gente viu de tudo no mundo dos carros E esse carinha que já chegou com fama de ser um veículo indestrutível Ele levou, por todo esse tempo e vai continuar levando Porque aqui a gente tem um conjunto mecânico, motor e um câmbio Toyota raiz mesmo Uma filosofia que a Toyota traz dos seus veículos de extrema durabilidade E até acho legal fazer esse comparativo rápido Conversando sobre os outros modelos Nesses últimos anos eu vi de tudo aqui na nossa loja Meu nome é Bruno, tá? Rodrigo é o meu pai, muita gente me chama de Rodrigo Mas pode chamar, eu já estou até acostumado Não é assim só na internet, na cidade também Mas a nossa loja tem aqui nove anos Antes da nossa loja, o Rodrigo teve uma experiência aí de gerência Em outra loja por mais sete anos E antes disso, dezesseis anos de perito De seguradora Então nesse meio tempo a gente viu de tudo Mas especialmente nesses últimos anos Quando surgiram esses hatches compactos Um pouco mais modernos Que supriam a necessidade de geral E rapidamente se tornou a categoria mais vendida do Brasil Meio que todos são excelentes O Onix é excelente O HB20 é excelente Mas depois de dez anos de uso O Etio se destacou em algumas coisas Na frente dos outros Por exemplo, galera De um tempo pra cá Eu comecei a ver alguns Ford K Em 2014, o primeiro ano que saiu dando problema de motor De um tempo pra cá Um ou outro HB20 Que eu peguei aqui na loja Eu tive que fazer a substituição Da caixa de direção elétrica Que ficou bem caro de fazer E o Zetiozinho Estão aí, né Estão aí e vão continuar A gente tem uma mecânica Que é realmente A frente aí dos concorrentes Tanto em potência Ele é o mais potente Ele é o mais rápido Ele é o mais eficiente O mais econômico E o mais durável Já a gente fala mais desse motor Mas vamos continuar, né Pela dianteira Deixa eu enquadrar os dois aqui Que vai ficar legal Essa é a frente nova do Etios Não vou ter um da frente antiga Pra mostrar pra vocês Mas essa frente chegou em 2017 Pra duas versões A versão Red Que era um pacote estético Da versão X Que era de entrada, né Trazia alguns opcionais do mais completo Mas sendo 1.3 Sendo mais acessível E a versão Platinum Que era a top de linha Tanto o hatch quanto o sedã Trazia essa frente nova Lá em 2017 Chegaram novas novidades Pro Etios O motor Que vinha de um pallet Direto do Japão E era montado Nos carros aqui no Brasil Começou a ser Inteiramente feito por aqui E ganhou cavalaria Outras coisas que mudaram Foi o interior Painel digital Já já a gente funciona Ele mostra pra vocês E o câmbio, galera O Etios Que tinha câmbio de 5 velocidades Passou a ter 6 Ficou ainda mais eficiente Mais econômico Mais potente E o câmbio automático Que a gente não tinha na linha Chegou pro Etios em 2017 Esse aqui é um 2018 E o que mudou? Galera Em 2018 Essa frente mais nova Ela veio pra toda linha Todas as versões Ganharam essa nova Identidade visual E um problema Que muita gente Achava no Etios Que o Etios é bom Ele é fantástico Mas muita gente Acha o bicho feio Eu não acho Eu acostumei Mas essa frente nova Deixou o carro Bem mais bonito Outra coisa que eu gosto Bastante nesse modelo É o espaço interno E esse aqui Como é o XS Ele tem um banco Um pouquinho diferente Do modelo X Que é o mais barato Temos costura branca E esse detalhe cinza Na lateral Aqui de fato O Etios tem muito espaço Espaço de sobra Pra quem é pesado Pra quem é grande Vai sossegado no Etios Melhor do que nos concorrentes E atrás Galera O banco tá todo pra trás Pra ter mais espaço Pra filmar a dianteira Porém o espaço Meu Também é excepcional Aqui Esse aqui galera Que tá disponível na minha loja Carro bem novinho Olha que interessante O veículo está com Quatro pneus novos Como grande parte Do meu estoque Vamos abrir o porta-malas Pra falar dos 530 Acho que 530 litros Que são Muito mais Do que o suficiente Galera Porta-malas Sobra No Toyota Etios Temos aqui Espaço pra levar Literalmente O que tu quiser Mais espaço Galera Muita gente não sabe disso Mas esses sedãs menores Interessante Que dá pra fazer Um vídeo legal Porque eu tenho Três opções aqui Eu tenho esse Cobalt Que é 2014 Tem 50 mil quilômetros Tem um City Ali na frente Esses sedãs menores Eles tem porta-malas Maiores Do que os sedãs médios Então o City Tem mais espaço De porta-malas Do que o Civic O Cobalt Mais do que o Cruze E o Etios Um pouco mais até Do que o Corolla Isso que o Corolla Não faz feio Realmente A Toyota cuidou com isso Quando esse carro Foi desenvolvido No interior do Etios Apresentação aqui Do painel digital Que até 2016 A gente tinha um painel De ponteiro Em 2013 Ele era branco O painel de ponteiro Muita gente não gostava Eu já acho o visual Desse aqui Digital Bem legal Deixa eu dar a partida Que eu estou Num ângulo Meio desajeitado Galera O Etios Traz o mesmo Volante do Corolla Na época isso era legal Do mesmo jeito Que o City Trazia o volante Ali do Civic Faz com que a gente Compre um carro Mais barato E é legal ver Coisas dos veículos Mais caros Empregados neles Esse aqui tem O controle De som E aqui o controle Do computador de bordo Porque o Etios Galera A gente fala de Polo Hoje Mas o primeiro A trazer um painel digital Da hora Foi o Etios E olha o tanto De informação Que a gente tem acesso Deixa eu ligar Aqui a iluminação Esse como é o modelo XS Ele traz sistema de som De fábrica com Bluetooth As versões mais completas A Platinum Em alguns anos Tinha multimídia E a versão X Por exemplo Que é aquele branco Não vem sistema de som Tem que mandar Colocar Etios galera A partir de 2014 Todos eles são completos Então desde a versão Mais simples Vamos ter ar-condicionado Desde a versão Mais simples Vamos ter aí O Retrovisor Elétrico E já deixa eu deixar O capô aberto Para a gente falar De motorização Isso aqui não é um Afogador de Fusca É por aqui Que abre o capô Quando esse carro chegou Muita gente estranhou O painel ser ali no meio E galera Ele ali no meio É um pouco diferente Do convencional Mas É até de mais fácil Visualização Acredite se quiser O painel fica exatamente Onde tu está olhando Na estrada Mas ele ali no meio Porque isso aqui é um carro mundial Esse carro vende no Japão Esse carro vende na Índia Esse carro vende na Europa Esse carro vende no mundo inteiro E vai ter lugar Que o volante fica desse lado E não do lado de lá E o painel ser no meio Faz com que seja mais barato Para a Toyota inverter A posição do volante E por isso Que é desse jeito Tem um detalhe aqui também Em preto metálico Não é black piano É bem bonito Que chamava bastante atenção Outra coisa legal Muito hatch compacto Não vem é tapete Tapete é caro O Etios vem E vem de fábrica Tem até o nomezinho O Etios Então Bora falar de motorização Capozão Aberto da fera O motor do Etios É tão silencioso Que eu não vou fazer questão Nem de desligar Para a gente falar De motorização Galera Aqui temos um motor De concepção Simples É um motor De 16 válvulas O Etios Ganhou comando variável Lá em 2017 Com as mecânicas novas Já montadas Inteiramente no Brasil É um motor Com cabeçote De alumínio Motor com corpo De alumínio Que gera uma Cavaleria excelente Né galera Temos no motor 1.3 Nesse ano 99 cavalos E nesse ano Aqui também 1.5 tem 107 Maior cavalaria Do que os Etios Mais antigos E meu Não tem muito o que falar Isso aqui Não dá problema Anda mais Que todos os concorrentes Com exceção do Peugeot 1.2 Bebe menos que todos Mas é mais eficiente Como ele tem mais potência A hora que você pisa mais Ele continua sendo econômico Ao contrário De outros Com menores cavalaria Você pega o Ford De cá Ele não gasta nada Mas se tu pisar Ele gasta um pouco Ó Colocaram uma bateria Da Acedelco Aqui Essa Acedelco É uma marca Que pertence A Chevrolet E bom galera Aqui Como todos os meus carros Aqui da loja Vocês verem Ó Tudo original Sem marca de chave Para lama Capô também Esse é um veículo Que preserva ainda A pintura de fábrica E Isso aqui é um padrão De qualidade nosso Né galera A gente não comercializa Carro batido Carro com históricos Negativos E é uma segurança De procedência Para a pessoa Que fica com o veículo Então vamos colocar A câmera na cabeça E dar uma voltinha No Etios Para ver o que Que nos aguarda Aqui Câmera já na cabeça Vamos principalmente Falar de motorização Mas sem judiar Vamos dar uma aceleradinha Só para vocês verem O desempenho Desse carro Com motor 1.5 Por isso que Essa carroceria É mais pesada Do que a hatch E freia também Sem judiar Nem do motor Nem do freio Dá para notar Que o carro É muito esperto Né galera Sem falar da estabilidade Etios para uso Lá em casa A gente teve 6 6 ou 8 Né Fora o tanto de estrada Que eu peguei Trazendo esses carros Até 0km Da Toyota Para vender Antes a gente tinha Bastante 0 na loja Antes da pandemia Sempre tinha 3 Etios 3 Etios 2 Iares Sempre ali Toyota Toyota sempre Tive 0km Quando saiu Corolla Cross O primeiro da cidade Foi nós também Colocamos 0 em placado Lá na loja Eu vendia 0 Só que já documentado Pelo preço 0 na concessionária Dava para fazer isso aí Antigamente O mercado girava muito mais E bom Tive muita experiência De notar como que Esse carro é legal Mas o legal em si É a solidez Desses números Como assim Bruno O que eu quero dizer com isso Essa categoria Desses compactos Mais novos Onix HB20 Etios K Fiesta Esses que surgiram ali Mais ou menos Uns 10 anos atrás Por si só Esses carros Já fizeram um milagre Quando o assunto era desempenho O carro 1.0 Não andava nada E chegou esses carros Aqui andando tão bem Que pessoas deixavam De comprar carros mais caros Para comprar veículos Mais baratos Dessa categoria Muita gente Hoje por exemplo Não existe mais Golf No Brasil Porque o consumidor médio Encontra Ali no No polo Quase tudo do Golf Custando menos Mais fácil de seguro De manutenção A gente que gosta de carro Sente falta Dos carros médios Mas não tem como negar Que esses carinhas Praticamente substituíram E hoje A gente quase não tem carro médio No Brasil Praticamente só tem um Corolla Que está ali Pela sua tradicionalidade Até o Civic Virou carro importado E galera Os números desse motor É muito legal Por que? A Toyota não faz 1.0 Ela faz 1.3 E 1.5 O 1.3 Ele tem um desempenho Muito melhor Do que os concorrentes 1.0 O Etios 1.3 Anda muito mais Que o HB20 Muito mais Do que o Onix E tem o mesmo consumo E por ser 1.3 Tu pisa bem menos E o consumo não varia É muito fácil De fazer 15 por litro Com um carro desse Na estrada Na gasolina E o desempenho Que mata a pau O Etios 1.5 O Etios Canta pneu adoidado Anda muito bem E é isso aí Galera É excelente Uma excelente opção Nossa Olha o flagra Que eu vou fazer nesse vídeo Uma Hilux Do Jurassic Park Olha só Que diferente Será que é isso aí Será que é algum evento Bom Deixa eu guardar o carro Falou pra vocês Lá galera Vocês repararam Que a S10 está vendida Essa semana Vendeu a Ducati Vendeu a Harley Vendeu a S10 Vendeu o Cruze E vendeu a Ranger Faltava entregar a S10 O pessoal chegou aí Inscrito do canal Veio de São Paulo Prestigiar aí A nossa loja É Já um Um abraço pra eles Que apareceram no vídeo Galera Recapitulando Esse aqui é um Etio XS Do ano 2018 Com boa quilometragem Pintura de fábrica Pneus novos Tá Carrinho E está disponível Por 55 mil Aqui na loja Vamos aproveitar o embalo Esse aqui é um X 2018 Hatch E está disponível Por 51 e meio Se tu quer entrar Em contato conosco O telefone está na tela Esse primeiro é o WhatsApp Fala diretamente comigo Na DDD1935623577 E é isso aí Se você curtiu esse vídeo Não deixa de deixar o seu joinha Isso ajuda demais O criador de conteúdo E comentar E galera Como combinado Quer um comparativo Da hora entre esses dois Aqui O hatch e o sedã Deixa nos comentários Que essa semana Eu volto com esse vídeo Para vocês Então um abraço Tchau 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 Tchau